Ora bem, há cerca de um ano, um ano e meio, nasceu o Clube de Gatos. Os amantes destes tornorentes animais rurrunantes juntaram-se através de um blog e assim partilham dúvidas, dicas e experiências. As nossas convidadas conheceram-se no mundo da blogosfera e é a primeira vez que se encontram na vida real. Isto é que eu acho extraordinário. Pois é, a Marta Segão. A Marta. E a Ana Gala Neves. E que vão as duas apresentar-nos primeiro, antes de mais nada, os vossos amiguinhos. Então, esta é a Amora Silvestre, tem pouco mais de um ano e é companheira da nossa Becas. É a Becas que está ali. Já ali vou tentar ver se a Becas dá alguma conversa. Inicialmente não foi muito pacífica a amizade, mas agora já há alguma coisa. Não, porque a Becas foi adotada primeiro e depois adotámos a Amora e a Becas achou que era a rainha da casa e que mandava lá. E a Amora tinha que andar assim um bocadinho a mão dela. Muito bem, portanto, são duas gatas adotadas, não é? Adotadas, sim. E onde é que eles foram buscar? A Becas veio da Amadora, vimos num anúncio no OLX. Faz-me tanta confusão. Pois, mas nós andávamos mesmo à procura e naquela altura nas associações não havia gatos. Mas era um anúncio a dar? A dar, sim. Ah, pronto, menos mal. Sim, não, não queríamos comprar gatos. Claro. Isso não. A Amora veio da associação Cantinho dos Gatos. A Amarta há quanto tempo gosta de animais, nomeadamente de gatos? Desde os meus nove anos. Desde sempre. Sempre tive uma gata que era fofinha, com os meus nove, dez anos, que morreu quando eu tinha já 22. Foi um ano antes de eu-me casar. O primeiro gato fica sempre na nossa vida, não é? É, ainda por cima ela era tudo comigo. Era só eu que fazia alguma coisa dela. Sei tão bem. É um desgosto tão grande quando, não é? Custou muito, custou muito porque ela faleceu com um cancro. Eu estava mesmo em estado crítico. O meu pai ainda pensou em pormos a coisa ali, terminarmos aquilo. Mas, felizmente ou infelizmente, ela faleceu mesmo naturalmente, um dia depois. E aqui são elas duas, esta fotografia? São elas duas, sim. Oh, que coisas boas. Elas gostam muito de dormir assim, jantinhas. Que idade tem? Quem é que não gosta de um bom ronron? Um bom ronron. A Amora fez um ano a 14 de janeiro. Como? Fez um ano a 14 de janeiro. A Becas fez um ano a 24 de janeiro. Tem dez dias de diferença. Estão queridas. E ali está o Riscas. É tão quanto um estudo sobre o Riscas. Então o Riscas tem cinco aninhos, quase. Vai fazer agora em junho. E foi um pedido do filhote. O seu filho, claro, que viu. Viu o Riscas onde? O Riscas foi uma senhora que me deu. Uma senhora que tinha muitos gatos. E como o meu filho queria um amarelo, ela tinha para aí uns 50. E desses 50 só ouvia um amarelo. E então foi esse que escolhemos. Ele já tinha cinco meses quando foi para a nossa casa. E o seu filhote até pedia às estrelas um gato amarelo. Onde é que vinha a ideia do gato amarelo? Não sei. Ele surgiu com essa ideia e como ele estava quase a fazer os setaninhos, começou a pedir nessa altura. Mas como nós vivíamos num apartamento, pensamos que não era... Pronto. Mas afinal, acabamos por perceber que ele até é feliz num apartamento. E como é que é o Riscas? Qual é o comportamento? As características do Riscas? O Riscas até é um gatinho bonzinho. Agora é que está assim um bocadinho... Está inquieto. Está um bocadinho arrequieto, está. Não está habituado. Vai fazer cinco anos. Está. E porquê é que vocês gostam tanto de gatos? Ou seja, os gatos não são iguais aos cães, são diferentes, não é? Pois. Cuidado, tenha só cuidado com o microfone que o Riscas está aí, exatamente. Depois não se ouve o que diz. Está bem, Navella? Obrigado. É assim, eu sempre gostei de gatos. Também gosto de cães, mas para ter, sou mais ligada aos gatos. Eu vejo um gato e vou logo... Não quero saber se ele é bravo sem manso. Vou logo fazer vestinhas, vou logo tentar aproximar-me. É uma relação muito especial que eu venho com os gatos. E depois são muito independentes, são mesmo tempo carinhosos. Alguns outros também são mais... Curiosamente, à exceção da fofinha, que era um bicho do mato, a tica, que nós tivemos a seguir, e mesmo a Amora e a Beca são muito dependentes. São quase como cãezinhos. A sério? Querem muita companhia, muita atenção, querem sempre alguém de volta dela. Se nós não damos atenção, elas vão... A Amora, por exemplo, atira-se às minhas pernas. Para chamar a atenção, para brincarmos, para levantarmos. Aliás, foi por causa da tica que fez um blog. Sim. O blog da tica. O blog da tica. Que era para falar sobre a vida dela. É assim, na altura eu comecei a publicar as fotografias e peripécias dela no meu blog pessoal. Entretanto, depois criei um blog propositadamente para ela, porque já começavam a ser muitas fotografias, e partilhava lá aquilo tudo que nós passávamos com ela, as brincadeiras, tudo o que ela fazia. E foi assim que comecei a receber os comentários da Anabela e de outros donos de gatos que também andavam por lá pela blogua esfera. Claro. E depois decidiram então... Aliás, a tica era a noiva do Riscas. Ela era. A noiva do Riscas. Uma das coisas mais giras dos gatos, que é aquilo que estávamos a assistir aqui, o Riscas, é a curiosidade. Eles têm que andar sempre, olha, olha, a espreitar tudo. Eles querem conhecer tudo. Dê cá, dê cá. Vai lá ver o que é que se passa. Pronto, vai, rapaz. Vai lá explorar. Ele quer espreitar. Passa a bola, passa. Com licença. Isso, passa. Isso. Mas... Vai, continua que eu fico aqui a passear o Riscas. Há quanto tempo foi a... Ai, desculpa, foi a Carla. Marta. Marta. Foi a Marta Sion que criou, que lançou a ideia do clube de gatos. Sim, foi uma ideia, acho que, geral. Nós começámos a ver muitos gatos na blogosfera e então criámos uma imagem que eram os gatos mais famosos que andavam por ali. E daí surgiu a ideia do clube de gatos. Porque não? Juntarmos os donos todos e criar um blog só para falarmos, para tocarmos ideias, para experiências. Em vez de estarmos a falar nos nossos próprios blogs. Claro. Falamos naquilo. E assim, então, no clube, falam todos. E foi aí também que a Anabela começou a participar e conheceu a Marta. Exatamente. Pessoalmente só se conheceram aqui. Hoje. Exatamente. Muito bem. Estava ali, olha, já está na plateia, já anda ali com o nosso público, a passear, a conhecer toda a gente. O Riscas é um gato super sociável. Super sociável. O que é que falam no clube? O clube... Qual é o grande objetivo do clube? De gatos? Então é mesmo divulgar e partilhar experiências que temos com os nossos gatos, os nossos gostos, dicas, coisas assim do género. Nós temos algumas rubricas. A Sofia, por exemplo, está com a rubrica do Mor, que partilha imagens divertidas de gatos, situações caricatas, e a rubrica O Cantinho da Adoção, que era a sexta-feira em que mostrávamos os gatinhos que estavam para adotar numa associação. Pois, isso é ótimo, não é? Para as pessoas poderem, se querem ter um gatinho, irem... Depois, qualquer um dos autores, porque são vários, qualquer um pode publicar o que quiser sobre os seus gatos, sobre outras coisas. Eu, por exemplo, costumo mais lançar temas para debate. Sobre os gatos? Sim, sobre os gatos, as leis sobre os gatos, se devemos ou não do palos para virem para programas de Luísa. Não, pois não. Estes não foram ocupados, para mim? Não, claro que não. E, por exemplo, devemos levar um gato à rua? O meu gato não gosta nada de sair, mesmo quando a porta da casa está aberta... Eu levo as minhas à rua, ao colo. Ah, ok. Chego a estar a apanhar roupa, ao estender roupa, com uma ao colo e depois com outra mão. E aquela questão que eu queria que eu estava a falar, deve-se cortar as linhas aos gatos? É assim, nós já tivemos uma experiência. Com a Amora não cortámos, pelo simples motivo de que ela tem dificuldade em subir para os sítios, por causa do problema dela. Então as unhas é a única ferramenta que ela tem para conseguir subir. Portanto, nunca lhe cortámos. A Becas estava habituada às suas unhas e quando fomos ao veterinário e as cortámos, ela simplesmente tentava saltar como ao costume e caía. Estou te lavar a sujão. Ficava deprimida, não é? Portanto, nunca mais cortámos. Pois, também nunca cortei as unhas. E o risca-se, mas não corta. Já cortou o lixo. Já cortei. E deu-se bem? Deu-se bem, sim. E eu até corto e limo. E ele deixa fazer. Bem, havia de ser o meu gato. Para lhe cortar as unhas. Ui, o Atias, nem pensar. É temperamental como a dona. Ninguém deixa. Não sei se já temos fotografias no nosso Facebook do Juntos à Tarde, se por acaso tivermos alguma fotografia de gatinhos. Então vamos tentar ir à nossa página. Vamos mostrar a ir à página. Entretanto, vários sócios deste clube de gatos escreveram um conto. Foi verdade? É um livro com várias histórias. Pronto, é um livro com várias histórias. Cada um escreveu a sua história e depois foram publicados um livro. São histórias de gatinhos. Há muitos livros de gatos e são muito divertidos. Eu gosto imenso de comprar livros com histórias. Há muitos. Aliás, nós também costumamos partilhar lá as leituras felinas. Olha, olha, olha. Este é o Ruka. Estamos a ver ali o Ruka. Deixem-me só perceber quem é que é o Ruka. Põe um bocadinho para trás para darmos um beijinho à Mariana. Olha, a Mariana Andrade tem o Ruka. Ai, o Ruka está com um ar um bocadinho zangado. Pois está, não está. Xana Tavares, sou a Duda. A Duda. A casinha da Duda. Olha, que querida. Eu tenho um Duda. Mas pronto, ali está a Duda. A Eva Cunha. O Pompom. Olha, o Pompom. Coisa tão boa. Olha, o Gato Faísca. Da Anabela Macedo. Oh, olha, tão giro. É, está gravado. Espetacular. Vamos lá ver. Olá, Rita e João. Aqui estou eu com o meu gatinho que também se chama Matias, como é o meu. Oh, eu tenho uma canta. A Mónica Silva. Olá, Mónica. Leonel Batista. Oh, olha, o meu gato adora fazer isto. É isto e a banheira. Vai lá com a mãozinha. Quando vamos correr a torneira, vai lá com a mãozinha. Com a patinha. Com a patinha que é para beber, não é? É. A Mariana Andrade outra vez mais o Ruka. A Mariana Andrade outra vez mais o Ruka. É o Ruka outra vez. Não há mais. Ah, que giro. Deixa cá ver. A Kiara, com quatro anos. Que linda. E a El, com dez meses. Olha que fofinhas. Diz que a Kiara gosta de roer roupa polar e sacos de plástico. Que bom. E que a El é a rainha das alturas. Oh, meu Deus. Cuidadinho, cuidadinho. Ver mais fotos. A Ângela Ferreira mandou o gatinho a subir o beliche. Tudo bem. Que querido. Pois é, porque eles são ótimos. Eles a escalarem qualquer coisa de espetacular. Os manos mais novos, o que diz o Carlos Antunes, da Nicole, o Manel e o Puchol. E a Sophie Lemos, manda também. São inseparáveis. Adoro. É lá, que linda. A menina e a princesa cá de casa. Um amor inexplicável. Então nós não sabemos. É verdade. Não há nada melhor. Muito bem. Que lindos. Obrigado a todos. Muito obrigada. Obrigado a todos por terem partilhado os vossos amiguinhos. Obrigado. Então este Histórias com o Gato dentro é uma edição de autor. Sim. É que vocês têm vendido para auxiliar também algumas instituições. Sim. É assim, começou por ser uma brincadeira. Juntarmos as histórias. Começou com o Passatempo. Que era o Passatempo de Histórias com o Gato dentro. Em que pedíamos aos leitores e seguidores dos blogs que nos mandassem histórias que envolvessem gatos. Depois pensámos, por que não juntar as histórias dos nossos membros com essas? E juntarmos tudo num livro. E nasceu o livro. Que, em princípio, era para ser só para os membros. Uma coisa só nossa. Entretanto, a Anabela sugeriu fazermos o lançamento do livro no espaço que tinha aberto há pouco tempo em Lisboa. E pronto, e proporcionou-se e deixou de ser uma brincadeira. E fizemos o lançamento do livro. E então, por que não, doarmos o dinheiro que recebêssemos para associações. E já agora, agora, confissões. Onde dormem os vossos gatinhos? Há uma hora e as pessoas dormem na nossa cama. Pois, claro. Eu não consigo que o Matias me saia da cama. Minha querida, eles gostam do quentinho. Gosta. Eles gostam de som bem tratado. A Tobi, a minha cadela, dorme na cozinha, está habituadinha e gosta. Mas o Matias, se não abrirmos a porta do quarto, ninguém dorme lá em casa. Porque ele começa a miar, a miar, a miar. E o Riscas, dorme onde, Anabelle? O Riscas habituou-se a dormir numa toca. Numa toca que tem... E ele fica lá dentro a noite toda. Ele não dorme na nossa cama porque ele... Chegamos a fazer isso, mas ele portava-se muito mal, fazia muito barulho. Pois. Dava lá por cima das mesinhas cabeceiras. Não, não, não. O Matias não faz barulho nenhum. Mas se, por acaso, com o pé, tens o azar de o tirar do sítio, dá-te uma mordidela no dedão. Não, não pode. Já me aconteceu. Matias, não sei. Não é agradável. Então, quem quiser fazer parte deste Clube de Gatos, qual é a forma de se fazerem sócios? Basta ir ao blog, tem lá um espaço que diz participar neste blog. Basta só clicar aí. E nós aceitamos o convite. Espetacular. E fica a fazer parte. Clube de Gatos. E a todos aqueles que participaram nesta conversa através do nosso Facebook. Ah, que giro. Obrigado. Também podem agora ir espreitar, sem nunca deixar de ver o nosso programa, claro, o Clube de Gatos e partilhar por lá as vossas histórias, que já perceberam que têm aqui, tal e qual como vocês, muitas pessoas que adoram os gatinhos. E nós também, não é? Muito bem. Muito bem. Querem deixar algum recado? Alguma mensagem para alguém especial? Queremos agradecer aos nossos gatinhos do Clube e às donas dos gatos que nos ajudaram neste projeto. Se calhar é melhor dizer o nome dos gatos. Pois, são tantos, pois podemos nos esquecer de alguns. Pois é. A Fênix e o Puma. O Pulga. O Mimo já não está entre nós. Faleceu também da mesma forma que a Tica de Morte Súbita. Mas fazia parte do clube. O Jonas. Ah, está a dizer os nomes de todos os associados gatos? Não, só os principais. A Kete. A Pulga. O Pulga. O Pulga. Puma. Por falar em Pulgas, é problemático ou não? Não. Não. Em gatos que estão em casa é raro, não é? O problema dela é outro. É um problema neurológico que ela tem. Olha a patinha dela, Tonho. Mas é uma fofura. Becas, não quis sair, mas nós já filmamos, ela está lá dentro da sua casinha e nós aqui respeitamos muito. Marta, muito obrigado. Obrigada a nós. Um grande aplauso. Ah, sim. E um beijinho para todos os sócios do Clube de Gatos. Adeus, Becas. Adeus. E então, e o Riscas? Ah, está ali ao colo. Eu esqueci de ter a vida dele. Tem a vida dele. Já anda para aí a espiritar. Com certeza, assim aqui. Muito bem. E agora estamos prontos para...